Dois animais distintos, mas que guardam grandes segredos. Leopardo e pastor alemão podem serem diferentes em portes e forças, mas são idênticos na forma de se defender dos perigos. O pastor alemão é uma raça de cão de trabalho muito inteligente e leal. O originário da Alemanha, eles foram criados originalmente para pastorear ovelhas e protegê-la de animais selvagens. Com o tempo, eles foram treinados para outras tarefas, incluindo guarda, busca e resgate. Eles são conhecidos por serem obedientes e fáceis de se treinar, além de serem amigáveis e protetores com sua família. Em geral, o pastor alemão é considerado uma raça forte e confiável. Leopardo são felinos de médio porte, conhecido por sua habilidade de escalar árvores e por sua camuflagem característica na pele. Eles são encontrados em uma ampla variedade de habitats, desde as florestas tropicais até desertos, e são considerados animais solitários e noturnos. Eles são caçadores muito habilidosos e têm uma dieta variada que inclui desde pequenos animais como roedores até grandes presas como antílopes. Eles também são conhecidos por sua força sobre-humana, sendo capazes de carregar suas presas para longas distâncias antes de consumi-las. Em tese, os leopardos ganhariam sempre uma batalha frente a frente, afinal estamos falando de um felino muitas vezes superiores aos cães. Mas nessa cena fica claro que o tamanho não importa muito. Veja que o leopardo chega de mansinho por detrás sem que o pastor alemão perceba. De repente, o bote vem, e vem certeiro. Porém, o pastor revida e consegue afastar o leopardo para longe. Hoje, o pastor alemão saiu vitorioso dessa disputa. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.